A Redenção, primeira parte, em Portugal, capítulo 3, Afonso e Isabel. Ora, aconteceu que, numa tarde, Davi se levantou do seu leito e se pôs a passear no terraço da Casa Real. E do terraço viu uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. 2 Samuel, capítulo 11, versículo 2 A descoberta e colonização de territórios ultramarinos promoveram a expansão do território português. Assim, a economia ganhava novo impulso, a grande circulação de pessoas e mercadorias contribuía para transformar Lisboa em uma grande metrópole comercial. Seus mercados estavam impregnados dos aromas da pimenta, canela e variadas especiarias que encantavam e despertavam a curiosidade dos transeúntes. Ouro, prata, tecidos finos, porcelanas, açúcar, madeiras diferentes, produtos oriundos de diferentes partes do planeta, deslumbravam e promoviam a cobiça. O porto no rio Tejo tinha um ritmo efervescente. Nas embarcações de variadas dimensões e provenientes de diversos lugares, chegavam e partiam soldados, mercadores, missionários, aventureiros e curiosos. Ouviam variados dialetos e línguas e essa espécie de Babel dava uma afeição cosmopolita à velha capital. Tal expansionismo promovia o fortalecimento militar e econômico atrelado à luta para converter populações vencidas ao cristianismo, tal qual o concebia a Igreja de Roma. Encontramos nosso personagem, Afonso Navarro, compenetrado na tarefa de perseguição aos judeus e vigilância aos convertidos ao cristianismo. Com afinco participava ativamente da análise dos processos, ouvia os interrogatórios e, como tinha grande ascendência sobre o inquisidor Mor, o parecer que emitia, na maioria das vezes, valia como uma sentença definitiva. Nomeado pelo rei D. João ao posto de inquisidor, preferia a parte burocrática que retratava em números e nomes a imensa quantidade de dados que compunham o Tribunal da Fé em Lisboa. Mapear a cidade, localizar as concentrações da população de origem semita. Organizava as informações obtidas pela vasta rede de investigadores. Alguns eram espiões sagazes, infiltrados em variadas castas da sociedade lisboeta. Documentar as famílias dos judeus convertidos, os chamados cristãos novos, que estavam sempre sob severa vigilância. Analisava as denúncias com rigorosa observância da bula eclesiástica. Bruxaria, sortilégios, o judaísmo dos cristãos novos, o luteranismo, o islamismo, todo e qualquer comportamento que evidenciasse ser contrário aos sacramentos católicos era um pecado, um crime a ser punido. Periodicamente, o Tribunal da Fé organizava um édito de fé, ocasião em que os inquisidores proclamavam à população que seriam concedidas graças. Espécie de indulto que absolvia aqueles que confessassem e justificassem seus pecados com o desejo de emendar-se, conforme os critérios estabelecidos em documentos emitidos pelo sumo pontifes. Era um ato que abrangia toda a comunidade de uma cidade. As inúmeras atividades envolviam o Afonso de forma intensa, e não fosse um encontro inesperado com uma mulher que possuía beleza singular, talvez permanecesse assim até o final daquela existência. Enquanto fazia uma ronda pela cidade, Afonso a viu pela primeira vez. A mulher ia em passo apressado, acompanhada de um rapazote, nas imediações do castelo de São Jorge. O jovem que a seguia levava um cão que escapou de suas mãos e atravessou a rua correndo. O temerário animal tentava abocanhar as pernas dos cavalos, correndo o risco de ser pesoteado. Afonso ordenou que os condutores parassem e não conseguiu deixar de observá-la, auxiliando o rapaz a conter a rebeldia do animal. Quando concluíram a tarefa, ela alisou o cão falando docemente com ele. Encarou o rapaz e disse algo que os fez rir largamente. Afonso observou a judia Isabel Rosental e o filho Simão. Notou a semelhança física entre os dois e cogitou que talvez fossem irmãos. Repentinamente, eles prosseguiram e Afonso ordenou ao cocheiro que continuasse. Logo adiante, os perdeu de vista no emaranhado de ruas estreitas do bairro de Alfama. Em outras oportunidades, voltou e, vezes sem conta, vasculhou a região em buscas inúteis. Os dias passavam. De forma inesperada, tornou-a vê-la, esporadicamente, em outros pontos da cidade. Ora estava acompanhada do rapaz, ora de um senhor de cabelos grisalhos. Cheio de curiosidade, Afonso observava a distância. Certo dia, diante dos olhares confusos de alguns subordinados, saiu sem a batina e sem o tradicional aparato que o acompanhava. Decidiu andar por outras localidades que atraíam aglomerações. E, finalmente, a vira em um grande mercado ao alívio. Era o início da primavera. Após um período de frio intenso que castigaram os moradores da cidade, o sol brilhava radioso. As folhas voltavam a cobrir os galhos nus das árvores. A vida renascia após o rigoroso inverno. A luminosidade e o brando calor influenciavam enormemente para que os semblantes, antes tão taciturnos, se destendessem em sorrisos afatos. A algazarra de jovens carregadores de mercadorias se misturava aos sons de pequenos animais domésticos. Bancas de assadores de castanhas na brasa, exposição de vinhos, cereais, couro, todos tinham algo para trocar e, com um pouco de sorte, vender. Afonso acabara de chegar sem escolta e sem o hábito sacerdotal. Era apenas um homem com vestes do povo, demonstrando interesse pela enorme quantidade de produtos expostos. Caminhava em meio à multidão que ali circulava. Detinha aguda a percepção visual e seus olhos atentos esquadrinhavam o lugar até que pousaram sobre um vulto feminino. Viu quando a bela mulher que tanto procurava chegou. Não estava só. Próximo a ela notou um homem vestido com roupa simples. Era o mesmo senhor que vira antes. Cocheava de uma perna e sempre a acompanhava. Resolveu segui-los, mantendo-se discreto a alguns passos. Ela parecia gostar de flores. Atraída pelos coloridos vasos ornamentados, inclinou-se para cheirar algumas rosas. Depois, ergueu a cabeça e disse algo ao seu acompanhante que o fez afastar-se. Aproveitando o momento que lhe pareceu talvez a única oportunidade de falar-lhe a sós, aproximou-se. Era a primeira vez que a via tão perto. Em poucos segundos, registrou detalhes de sua aparência e o que viu acentuou o encantamento que o aprisionava. Dava a impressão de ter pouco mais de 30 anos. A pele alva era acetinada como as pétalas das rosas que ela segurava. Longos e sedosos cabelos escapavam de delicado véu rendilhado que os cobria e em suaves ondas esvoaçavam em torno do rosto de feições aristocráticas. Elegante túnica de linho resguardava a silhueta de forma conservadora. Mas não escondia o talhe esbelto e as muitas joias revelavam que pertencia a uma classe social abastada. Sentindo-se observada, a mulher o olhou brevemente e desviou os olhos. Afonso nem pensou em disfarçar a profunda impressão que ela lhe causava. Contrariando a cautela que sempre o guiava, impulsivamente alcançou o vaso mais próximo e o estendeu a ela perguntando com inflexão gentil. Para reverenciar a tua beleza, permite oferecer-te estas flores? Obrigada, mas não devo aceitar. Respondeu olhando em volta sem encarar. Afonso entendeu. Era comprometida e preocupava-se com a volta do homem que a acompanhava. Ainda assim insistiu. São apenas flores. Não as aprecia? Senhor, não vos conheço e não posso aceitá-las. Sou Afonso Navarro. Quando revelares teu nome, não seremos mais estranhos. Preciso ir. Ignorando a tentativa de aproximação, a mulher respondeu enquanto se afastava com o mesmo homem com quem chegar e que acabava de retornar. Afonso sentiu-se frustrado diante da oportunidade perdida e sequer sabia o nome dela. Olhou em volta e só então reparou que o vendedor de flores o encarava. Pensando tratar com o homem do povo, ele ousou dizer. Amigo, estás com sorte. A dama é muito bonita. Vez ou outra aparece aqui e sempre acompanhada na maioria das vezes do marido, informou o mercador ao entoar a última palavra com ênfase. Tu pareces muito bem informado, respondeu Afonso laconicamente. As informações do homem valiam mais que revidar o sarcasmo. Necessito comprar flores para decorar um ambiente amplo. Enquanto somo o valor do teu estoque, talvez recordes algo sobre ela. Quem sabe o nome, onde vive? Afim de manter total descrição sobre o assunto, Afonso pagou o condutor de uma das carroças que transportavam mercadorias para deixar as flores em um dos cemitérios da cidade e retornou ao convento. Satisfeito, repetia a si mesmo o nome que acabara de descobrir. Rosentauro. Segundo o mercador de flores, este era o nome que ouvir alguém chamar o homem que poderia ser o esposo ou alguém da família dela. Rosentau não lhe parecia um nome estranho. A mente dava voltas em mil conjeturas sobre a única informação que descobriva. Entrou no convento a fim de dirigir-se ao seu gabinete. Passou pelo pátio interno sem atentar a presença de alguns frades que por ali circulavam. O ritmo acelerado que caminhava, a expressão sempre circunspecta e que naquele instante aparentava mais austeridade, impediram que alguém o interpelasse. Seus aposentos particulares estavam localizados na área da clausura, enquanto o local de trabalho ficava na área mais acessível, a comunidade formada pelos noviços e por aqueles que estavam em franca atividade. Não obstante a instituição contasse com uma grandiosa biblioteca, seu gabinete particular fazia jus à fama de erudito, e as paredes eram cobertas por uma infinidade de livros raros e preciosas encadernações. Afonso começou a pesquisar em suas informações arquivadas de forma metódica. Antes do fim do dia, obteve a resposta, sem que precisasse recorrer a outra. Avidamente, passou os olhos sobre o documento. Levi Rosenthal, descendente de judeus, morador do bairro de Alfama, proprietário de vários imóveis e de alguns estabelecimentos comerciais. Entre esses, constava a casa de joias Rosenthal, detentora de peças tão belas e valiosas que atraía clientes entre a própria nobreza, casado e pai de dois filhos. Ele e sua esposa Isabel aceitaram o batismo, declararam crer na Santa Madre Igreja e ver em Jesus Cristo, o Messias anunciado pela lei de Moisés. No fim do documento, havia duas ressalvas. O sacerdote que celebrou o batismo atendeu ao pedido do marquês de F., que apadrinhara os recém-convertidos para que estes não mudassem os próprios nomes. Logo abaixo, há outra nota explicativa. Tal solicitação incomum, considerada ofensiva, apenas fora tolerada e aceito, devido à forte influência do marquês junto ao rei de Portugal. Seus olhos releram Isabel Rosenthal, 33 anos, casada, judia. Concentrado nos detalhes que descobrira, sussurrava soturnamente. A abjuração da fé não convence. Embora se mostrem conversos ao cristianismo, os judeus sempre mantêm para continuar as ocultas com as suas práticas abjetas. O tempo passava e Afonso não a esquecia. Sentia-se surpreso com o misterioso mecanismo que o fazia distrair-se das atividades rotineiras para recordar o encontro insólito. Foi até o endereço descrito em seus documentos e, à distância, observou a ampla casa de paredes brancas, dois andares, circundada por varandas ornamentadas por maciças colunatas que sustentavam belos arcos, hoje vais, e evidenciavam o estilo gótico tão ao gosto da nobreza e do clero. Uma graciosa fonte jorrava água no centro do jardim, repleto de flores. Então, o judeu instalou a família de forma principesca. Confabulou consigo mesmo, sentindo inveja e despeito. Não viviam de forma apertada nas estreitas ruas da judiaria. Passou a observar a residência sempre que a pretexto de intensificar o controle e vigilância sobre os recém-conversos ao cristianismo. Saía às ruas acompanhado de seu secto bélico religioso. Durante alguns dias, não mais a vira. Foi novamente ao mercado, diante da malograda expectativa, resolveu comprar um vaso de cerâmica decorado com arabescos em baixo relevo e pagou um portador para entregá-lo de forma anônima. Sentia-se como um jovem romântico imaginando a hipótese de que a judia reconheceria o objeto como sendo um presente dele, sem que precisasse expor-se. Por diversas vezes, a seguira desde que ela saía de casa. Em uma ocasião, pela segunda vez, a encontrou no amplo mercado ao ar livre. Aproveitou um breve instante em que ela estivera sozinha, furtivamente aproximara e entregara-lhe uma rosa. De forma dissimulada, ela lhe devolveu um olhar onde julgou conter mil promessas. Aspirou o perfume da flor e acariciou o próprio rosto com as pétalas macias. Antes que fosse embora, ela sorriu. Era o sorriso mais sedutor que ele já viu. Em outra ocasião, a surpreendeu por alguns minutos desacompanhada. Conseguiu aproximar-se e trocar poucas palavras, deixando de lá da reserva habitual expor seus mais íntimos sentimentos. Isabel, desde que te conheci, sinto meu coração algemado ao teu e passo tempo a suspirar pelos teus carinhos. Sei que deveria ter chegado há vinte anos, mas não estou disposto a recuar diante de nenhum obstáculo. Não houve reciprocidade. No semblante da judia, estampava-se o susto e o medo. Desconcertada, ela afastou-se quase correndo. Não era a reação esperada, mas ainda assim, Afonso sentia íntima satisfação em avançar um pouco mais na decisão de atraí-la para si. A partir do momento em que entrara no seminário, nunca obedecera as normas que impunham o celibato, assim como agia a maioria dos seus pares. Desde o mal fadado noivado, decidiu não se expor a emoções que lhe toldassem o raciocínio, e logo esquecia os encontros fortuitos. Sequer recordava o nome das mulheres com as quais se relacionava. Pagava-as para jamais tornar-a vê-las. Mas agora, ao conhecer Isabel, fora assaltado pelo desconforto de uma solidão que lhe parecia insuportável. Os encontros casuais e a proximidade de impossível apenas evidenciavam o deserto à sua vida que se assemelhava. Cada olhar, cada sorriso, exercia simular efeito sobre seus sentidos. Não sabia explicar o poderoso ímã que o arrastava para ela, mas sentia que algo indefinível o atingira e pouco a pouco fizera ruir a camada de gelo que construíra ao redor do próprio coração. E aí Vamos lá.